E aí pessoal, beleza? Todo mundo bem-vindo ao canal Robert Quintal. Começando mais um vídeo aqui assim. Hoje nós vamos tentar colocar a armadilha lá novamente no lago. Vamos ver o que a gente pega. Hoje eu estou indo um pouquinho mais cedo. Vou fechar a armadilha aproximadamente uma hora para ver o que a gente consegue tirar lá do lago hoje. Então, sem mais demora, bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí pessoal, estamos de volta aqui. Está bem tranquilo o lugar. Também tem bastante peixe pulando. Vamos tentar colocar a armadilha aqui nesse canto e pegar a varinha aqui e tentar pescar um pouco, brincar um pouquinho. Vamos ver se pega alguma coisa. Pegar as coisas lá no carro e ir preparando aqui. Bom gente, de volta aqui. Até esqueci de filmar aqui, mas joguei a armadilha. Já ali mais ou menos. Vou ali naquele canto colocar ali e jogar a varinha, ver se pega alguma coisa. Tem bastante peixe aqui beliscando. Vamos ver o que sai daqui. Bom gente, de volta aqui. Estou usando a varinha aqui para fazer a pesca, mas é mais para passar o tempo aqui. O intuito aqui maior é a isca. Estou falando um pouquinho embaixo porque tem mais gente pescando aqui. Estou jogando aqui, testando aqui, ver se pega alguma coisa também. Vamos ver se consegue tirar alguma coisa também com o molinete. Aqui ó gente, aproveitando para mostrar. Tem bastante aqui. Bastante ovinho de ampulário. Bastante ampulário aqui. Você vê bastante peixe pulando aqui, mas a beirada provavelmente deve ser os carazinhos. Esses peixinhos menores. Geralmente quando chega aqui e vê bastante guppizinhos. Inclusive a última vez até peguei alguns. Por enquanto não estou vendo. Pode ser o horário também, muito cedo. Mas aí ó, tem bastante ampulário aqui também. Aqui ó gente, como eu falei, tem bastante guppizinho. Eu joguei uma ceva aqui na beirada. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Não, é isso aí gente, aqui mais uma vez. Passou acho que meia hora aqui. Peguei alguns peixes aqui com o pulsar. Joguei uma ceva aqui. Agora vamos ver, aguardar mais um pouco para depois tirar a armadilha e ver o que pegou. Vamos aqui gente, mostrar para vocês. Não vai dar para ver, mas tem alguns carazinhos. Eu peguei aqui. Aqui. O piranha. O piranha aqui. Isso aqui eu vou estar soltando de volta aqui no lago. Passei a rede aqui. Ali ó. Pulsar. Vou mostrar aqui o que eu peguei para vocês. Peguei bastante carazinha. Vamos ver se consigo mostrar aqui. E fui na rede. Aí a hora que chegar lá eu vou filmar direitinho para vocês. Bom gente, retornando aqui. Coloquei a armadilha, deixei uma hora ali. Fui utilizando a peneira ali, como vocês foram acompanhando. Retirei ali. Quando eu retirei a armadilha tinha apenas uma piranha só. Acabei nem pegando ela. Deixei lá, soltei. E peguei bastante pela... Na peneira, né? Colocando a redinha ali. Pegando as peixes ali. Aí eu agora chegar em casa. Vou soltar eles ali para fazer a quarentena. Conforme for soltando, eu vou mostrando direitinho para vocês. Bom gente, de volta aqui com vocês. Como eu falei, né? Aqui é os caras, né? Carazinho que eu peguei tudo na rede. Então... Ali eu acredito que é mais fácil para pegar assim. Se for pela rede. Pela armadilha eu vi que não deu muito certo. Pelo menos não hoje. Peguei alguns. E mostrar aqui o... Que nós pegamos aqui também, né? Surpresa do dia. Aqui, ó. Esse aqui também foi na... Na peneira, né? Aqui. Passando na beirada, acabei pegando. Peguei na faixa de seus 20 centímetros, mais ou menos. Agora é... Fazer o tratamento aqui, né? Desses peixes. Esse aqui, fazer a limpeza. Tratamento com a linteira. Depois eu acredito que eu vou soltar ele ali no lado. E aí... 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 E aí...